Dom de Deus Está escrito em Romanos, capítulo 6, versículo 23 Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus nosso Senhor. Deus entra em contato com os homens através do Espírito destes. Quando a palavra de Deus é pregada a um pecador que nunca ouviu o Evangelho e a convicção vem sobre ele, não se trata de uma sensação física, não é alguma coisa na mente, talvez ele nem compreenda de que se trata, mas é algo bem no fundo do íntimo. O Espírito de Deus, mediante a palavra de Deus, está entrando em contato com o Espírito daquele pecador. Então, quando ele corresponde favoravelmente à chamada de Deus, é a mensagem do Evangelho. Seu Espírito nasce de novo, seu Espírito é criado de novo, ao receber a vida eterna. Receber a vida eterna é o evento mais milagroso na vida. É chamado o novo nascimento, é chamado a nova criação. Trata-se, na realidade, de Deus transmitir sua própria natureza, substância e existência ao nosso Espírito humano. O novo nascimento é quando Deus realmente dá vida à pessoa. E esse novo nascimento ocorre, não no corpo, não na alma, mas no Espírito do homem. O Espírito do homem fica sendo uma criação milagrosa, novinha em folha, dada por Deus. Deixe o Espírito de Deus entrar em contato contigo. Nasça de novo, torne-se um cristão verdadeiro. E o Espírito de Deus, através de Jesus Cristo, te levará a lugares maravilhosos, de paz, de ternura e felicidade. Aceite a Jesus, hoje mesmo. Procure uma igreja evangélica mais perto de você. E você será feliz. Aleluia! Glórias a Deus!